Vamos ao pulo de partida, quinto par da programação. Doni Cássio, Les Pacific, o terceiro Skyflit, o quarto Snart. A atenção, foi dada a partida para o quinto par, partida regular. Tomando a ponta, Doni Cássio avança Skyflit, instigado com Les Pacific. Três em linha, luta emparelhados, em quarto aberto que Vida Louca, em quinto que Uruquê. Tomando a ponta, Skyflit, Doni Cássio por dentro em segundo. Les Pacific se atrasou para terceiro, próximo que Uruquê em quarto, Snart em quinto que Vida Louca, penúltimo balançado, Tulum. A ação da primeira para a segunda metade da grande curva e o ponteiro é o Skyflit, um corpo inteiro. O Doni Cássio vai se aproximando em segundo, que Uruquê e Les Pacific lutam pela terceira em quinto. Snart, penúltimo balançado, que Vida Louca, em último afastado, Tulum. Vão pisando a seta dos 700, Skyflit e Doni Cássio. O piloto de Doni Cássio deu uma sacadinha para trás, com o toro da curva chegada. Entram pela reta final, Skyflit tem a ponta, Doni Cássio e Sionica, um Les Pacific se apresentando em terceiro. Que Uruquê em quarto, Snart e Vida Louca vão se chocando em quinto. Vão pisando a seta dos 300, Doni Cássio encurta por fora, tenta a primeira e Les Pacific avança por fora. Toma a ponta de golpe, vai livrando um corpo inteiro de luta de vantagem, avança mais aberto que Uruquê. Vem junto com Que Vida Louca na luta pela segunda com Skyflit e Doni Cássio. Vão pisando a seta dos 150 do vencedor. Les Pacific saiu tirando um dia inteiro. Tulum, vão no baixo, tomam a segunda. Cruzam a faixa final, Les Pacific, Tulum, Que Vida Louca, Skyflit, Que Uruquê, Doni Cássio até Snart. Vamos aguardar o plagar.